Hoje estamos aqui à volta de uma questão essencial a partir de um estudo da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, salvo erro, Faculdade de Medicina do Porto, não façamos confusão, à volta de uma questão central da vida das pessoas que eu obejo. Eu descobri, se chama filematologia, eu descobri que sou um mestrado, aliás, um doutor, um pós-doutor, sou um filematólogo, porque como vejo eu não há ninguém, como gosto também, o beijo é, você vai falar de hormonas, o beijo é uma coisa maravilhosa, vai nisso. Eu concordo, o beijo é uma coisa sublime, eu só discordo é querer agora colocar o beijo dentro de uma caixa científica, dizer que beija-se porque é saliva, porque sente o cheiro, e pronto. E além de mais, a conclusão da pesquisa é horrível, dizer que eu devo escolher meu parceiro para casamento. Por causa de um beijo. Para casamento não, para sexo falaram, não para casamento, tem que ver uma coisa com outra. Sexo, sexo está enquadrado dentro do casamento, Juan. O sexo está enquadrado dentro do casamento. Não é sexo sério, não é sexo sério, Juan. Eu estou falando coisa séria, beijem uma coisa séria, beijem uma coisa séria, por favor. Ronald. Beijem. Já falou, Ronald? Não, eu adoro beijar, eu sou muito beijar. Eu beijo tudo, beijo animais, beijo tudo, beijo um quadro que gosto, beijo, beijo gente, beijo... Agora, a única coisa que não poderia ser, seria papa na minha vida. Porque não gosto de beijar a relva, é uma coisa que... Bom, o que eu sugiro é que a rapaziada se preocupe com esta questão central da vida da humanidade, que é o beijo, e há uma coisa muito engraçada que eu ouvi no outro dia, que é uma escultura, que é uma caixa de beijos. Uma boa oferta essa.